Hoje é dia de ver mais na escola. Empreendedorismo é uma palavra cada vez mais em alta. E entender o que isso significa na prática pode contribuir muito para a formação de futuros profissionais. Independentemente da área de atuação, é necessário planejamento para que se alcance metas e objetivos. Aqui em Joinville, essa prática já faz parte da rotina de centenas de alunos que estão participando do projeto Escolas Empreendedoras. Para saber como funciona esse projeto na prática, o Micael Melo está ao vivo agora na escola municipal Professora Virginia Soares, no bairro Floresta. Boa tarde, Micael. Conta para a gente como funciona na prática essa ideia do empreendedorismo que está sendo levado para as escolas. Boa tarde, Keltrin. Boa tarde. Super especial para a nossa audiência, para o público que está ligadinho no ver mais. Mais um ver mais na escola no ar. E, óbvio, eu estava com saudade desse nosso quadro maravilhoso. E já vou pedir, porque você falou o que eu ia falar. Mas, além de falar, a gente vai mostrar. O Alfa Nosso Negrafista vai mostrar, dar um visu aqui, de um pouquinho da feira que está acontecendo aqui na escola, no bairro Floresta. É uma feira muito bacana. Nesse caso aqui, que a gente consegue ver, são as hortaliças em conserva. Elas estão sendo comercializadas pelos pequenos. Olha o look deles. É uma maior fofura, né? E as pessoas aqui da comunidade, os pais, os alunos, eles também podem comparecer, também podem comprar, podem fazer parte desse projeto aqui. A gente tem o caixa aqui. As pessoas fazem o pagamento, ó. Então, aqui tem o caixa tudo certinho. Os alunos fazem todo esse direcionamento. E para a gente trazer mais informações, porque tem muitas informações para trazer para quem está nos acompanhando. Estou aqui com a prof. Suelen. E aí, ela vai atualizar, porque ela ficou responsável, porque você já vai entender. Tem dois passos aqui. Tem os anos iniciais e depois os anos finais. A Suelen é responsável pelos alunos iniciais, que são aqui os menores que a gente está vendo. Boa tarde, seja muito bem-vindo. Eu queria que você contasse um pouco para mim, claro, para o público que está ligado no Vermais, um pouquinho aqui do projeto. Como é que foi esse trabalho com os teus alunos? Então, inicialmente, esse projeto é desenvolvido em parceria com o Sebrae, né? As professoras receberam uma formação e vieram, então, para a escola para trabalhar com eles. Temos um material de apoio. E aqui na escola, a ideia deles foi, então, revitalizar a nossa horta, plantar e desenvolver a conserva, né? Que tem o nome de Vó Virgínia, que leva o nome da nossa escola para homenagear a professora Virgínia Soares. Então, eles aprenderam muitas coisas, desenvolveram cálculos de precificação, né? A ideia deles, depois, com o lucro, é fazer uma tarde de lazer, né? Com as duas turmas. E a Amanda também, depois, pode contar um pouquinho mais da experiência deles, da vivência deles no projeto. Eu já vou começar um pouquinho com a Amanda. Antes, eu só queria uma curiosidade para contar para quem está assistindo a gente. É a parte das conservas, que a ideia inicial era realmente pegar a partir da horta, né? Mas, apesar de ter um contratempo ali, mesmo assim, isso foi usado para o aprendizado dos alunos, né? Exatamente, porque o empreendedorismo, ele tem vários desafios, né? Então, inicialmente, eles queriam plantar, colher e fazer, então, as conservas com os produtos da horta. Mas, a gente viu que não daria tempo para o plantio, né? Não teria o desenvolvimento correto ali dos produtos. Então, a gente teve que fazer uma pesquisa de mercado, adquirir os ingredientes, trabalhamos com a receita para, então, desenvolver o produto com ingredientes comprados e não da horta. Mas, o ponto positivo é que a nossa horta foi revitalizada e agora está sob responsabilidade deles de cuidar de tudo lá. Viu só, só tem benefício. Então, agradeço, prof, pela participação. Agora, eu vou falar com a Amanda. A Amanda está vestida a caráter para trabalhar aqui hoje. Amanda, olha só, a gente vai conversar aqui e eu queria que você contasse para a gente como é que foi para você, como é que foi participar. Foi uma experiência muito legal que, primeiramente, quem nos apresentou o trabalho foi a professora Ieda. E, depois de ter apresentado o trabalho, o quinto A e o quinto B, depois de muitas pesquisas, a gente entrou em um... concordou todos que o nome seria Vá Virgínia e... Para homenagear a escola. É, para uma... Homenagear a escola, é isso aí. Está tudo certo. E daí, a gente, depois, quanto o quinto A, quanto o quinto B, fez os rótulos e a secretaria se inspirou em um dos rótulos para apresentar a nossa conserva. E aí, deu tudo certo. Sim. E você quer participar mais? Gostou? Quer continuar fazendo? Sim, claro. Ah, que legal. Então, agradeço a sua participação aqui. Além da Amanda, tem vários, vocês estão vendo, tem outros alunos que estão participando aqui. E aí, a gente vai mostrar outra parte aqui, que eu falei que tem a parte dos anos iniciais e também tem a parte dos anos finais. A gente vai chegando aqui e vai conversar. Vou conversar com a prof. A prof já estava aqui me aguardando. A prof. Maíra, boa tarde. Seja muito bem-vinda. Ela é responsável, justamente, aqui pelos maiores, né? Queria que você comentasse, então, lá são as hortaliças, o que eles produziram. Então, esse projeto, em parceria com o Sebrae, né? Os nonos anos precisavam criar um produto ou um serviço que gerasse renda para eles. Então, aí, eu fui para a sala e sugeri para eles algum produto ou serviço. E eles entraram com a ideia de fazer algum tipo de alimentação. Como são quatro nonos anos, nenhum copiou o outro. Então, eles não têm concorrência. Cada um ofereceu um produto diferente, né? E eles entraram... A ideia foi diversificar mesmo. Foi, a ideia foi diversificar. Eles não têm concorrentes, eles vendem tudo no mesmo horário e estão se lidando muito bem. Eles entraram com... Cada aluno da turma entrou com um investimento de cinco reais. E com esse dinheiro, eles fizeram um investimento, né? Aqui a gente tem o Brownie. E está bonito, né? Está lindo. E assim, eles foram aprimorando, né? Testaram os produtos, a qualidade. Eles conseguiram atingir vários clientes, porque, a princípio, vendiam só no dinheiro. Mas, eles perceberam que a maioria usava Pix ou cartão. Pix é o pagamento do momento, né? É, o do momento. Então, eles criaram um código, um QR Code, o cardápio deles. Pode chegar ali, tirar fotinho, já entra direto na conta deles e paga por Pix. Paga por Pix. Agradeço a participação aqui no Vemais. E, claro, vou falar agora com uma aluna, Keltrin. Que ela tem... Vou te falar, ela tem nome de artista. Fernanda Lima é o nome dela. Que do nono ano, né? E aí, queria que você comentasse para a galera que está assistindo. Garanto que a família está assistindo hoje também. Queria que você comentasse como é que foi participar do projeto. No começo, a gente pensou que ia ser bem fácil, assim. Porque, ah, mexer com dinheiro, a gente faz ali, faz aqui. Mas, quando veio, assim, veio todo mundo. Ah, vamos dividir as equipes, vamos colocar tudo no ponto do papel, no lápis, vamos fazer. Foi um baque, porque a gente não sabia como que era realmente mexer no dinheiro, né? Aí, foi pensando aqui, foi pensando ali, vamos mudar a receita, vamos fazer um negócio mais diversificado para todo mundo poder comer. Foi bem caótico, assim. Mas, deu certo no final? Deu certo. Vender no primeiro dia de venda foi um sucesso, assim. Nem a gente sabia que ia vender tanto, mas já veio bastante gente comprar. Foi bem divertido. Então, já que você está falando em comprar, eu quero comprar. Eu vou fazer no Pix aqui. Como que eu faço aqui? Tem que apontar para o QR Code? Daí, a gente já deixou ele. Tá, eu vou levar, então. Não, aqui tem um cardápio. Ó, vou levar três Brownies, então. Ó, um para mim. Normal, não, normal. Feet, vocês sabem que feat eu não sou. Vou levar um para mim, ó. Pera aí. Deixa eu pagar primeiro, onde é que eu pago ali? Pera aí. Aqui, pera aí. Aqui, leu o QR Code. Aqui. Deu quantos a minha conta? Pera aí. Deu quantos? Ó, a gente já faz o pagamento aqui, ó. Já vou fazer o pagamento aqui, mas primeiro, deixa, ó. Já vou entregar um aqui. Vou entregar um para o Alpha, ó. Keltrin, o teu está aqui. Eu vou deixar daqui a pouco que eu levo para você aí na TV. Eu não vou dar uma de velhaco, não. Vou pagar aqui. Eu vou, até antes de a gente encerrar, mostrar um pouquinho mais, porque tem outros estandes aqui, ó. As meninas estão aqui também no cá. Tem aqui a parte delas ali, do nono ano também, dos gelados. Ali que está lá atrás, os gelados. Aqui também, ó. Também tem alguns produtos aqui também, que eles estão comercializando. E assim vai. Lá tem uns dois, que daqui a pouco eu vou pegar o meu. Vou fazer o pagamento, que eu não fiz o pagamento ainda. Mas é isso, Keltrin. Esse é o nosso Vermais na escola de hoje. Faça chuva, faça só. A gente está aqui. E essa garotada, você viu que eles estão inspirados, né? Agora volta ao estúdio com você. Sensacionalmente, de orgulho. Isso mesmo, tem que pagar. Afinal, eles estão vendendo, aprendendo a empreender e precisam desse estímulo. Outras escolas também irão realizar ações de vendas. E a gente vai falar aqui no Vermais. Obrigada, Micael.